Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-Fera! Eu tô muito nervoso com esse jogo. Cada um vai jogar a caixa uma vez. Ou tira o papel primeiro. Tira o papel. Aí se no papel vai ter que jogar a caixa, você vai jogar isso no chão. Se der laranja, você tem que dar um beijo grego nela. Tá louco? Mentira. A laranja... Não, meu Deus não tem limite, não. Ele não tem, mas... O que é limite? O que é limite? Fala, velho! É de comer. É de comer limite? Ah, é tipo... É de dar noni. Uhum. Ó, o laranja, por exemplo, é escolha um jogador pra dar um selinho. O azul... O azul aqui... É vira um short. O vermelho é tira uma peça de roupa. O quê? O... Eu só tenho uma peça de roupa! Vai um casaco? A gente vai jogar o jogo. É melhor... Vai um casaco. É melhor... Ó o Guilherme. É, tá bizarro. O lilás é escolha outro jogador pra dar um selinho. E por aí vai. Vamos começar. Agora, a outra vez a gente começou assim, agora a gente começa com a Luí. Vai! De zumba. Tem perguntas também, né? Tá. Tem de tudo. Iggy, ó, boa sorte. Sabe o que você saiu? Escolha um jogador e pra ele jogar o W. Não. É. É clássico. Vai, tá. Vai, tá. Bacanto, ó. Pode jogar legal, amiga. Aqui? Isso. Tá. Oh, meu Deus. Eu nunca dou sorte nessas coisas. Amarelo. 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 Escolha um jogador... Dois jogadores para dar um selinho. Ah, essa eu gostei. Gostei? Por que você não escolheu ele e ele? O quê? Pode? Pode, pode. É dois jogadores? Esquece. Da próxima eu vou escolher. Ó. Chote, né? Com quantos contatinhos... Ó, essa é boa. Sabrina, com quantos contatinhos você tá conversando atualmente? Sem mentira. Pera. Contatinho é tipo assim, que eu já peguei ou pessoas que eu converso assim? Não, você tá conversando com segundas intenções. Com intenções. É. Não necessariamente que você pegou, mas tipo assim, que você tá dando uma acrela. Vem também que eu tô gostando. Deixa eu contar. É brincadeira. Uns quatro. Não. Duas pessoas. Só? Só. Tô fraca, amiga. Já fui melhor. Se fosse a Amanda... Na verdade, uma eu estava apaixonada, entendeu? Aí como essa uma não tava dando atenção... Aí tá vendo? Se eu não deu atenção, aí vai ter que... O quê? Vou fazer o quê? A gente tá... A gente tá... Tô sabendo. Escolha um jogador pra jogar o dado. Amarelo. Escolha dois jogadores pra dar um selinho. Ele que já não pode. Nervoso. Não, esse... Ah, vai ter que ser ela doida. Vamos lá. Você também é um jogador que você não conheceu. Não, ele não pode. Não, ele não pode. Agora é quem? Agora... Agora é ele. Jogador. Eu. Eu. Ele é o dono do próprio jogo. Me dá. Eu escolho você. É. Deixa eu ver. Quando as pessoas falam o seu nome, o que mais parece sobre você na internet? O que mais aparece? É. Se eu for colocar o seu nome em coisa de fofoca, assim, o que que aparece? Poxa, acho que... Treta. É. Pode ter tretinha com R. Com R. Com R? Com R. Será que... Deixa eu ver. Ai! O que foi? O que foi? Iggy. Quando foi a última vez que você ficou com alguém e depois ficou pensando por dias nessa picada? Musica. Musica? Deve ser. Bingo! Vai. Não precisa jogar nada. Não, só responder. A última vez? Ontem? Com a sua atual namorada. Ah, que toda vez eu fico com. Manda um recado pra ela, então. Melhor eu teve aqui. Mas velho vai ter que mandar um recado cê sabe né amor? Como que nós é assim? Nosso paixão é? Êêêêêêêêêêêê!! Ó, tô cuidando bem tá? Não tô deixando ele fazer nada inapropriado. Eu que não tô deixando. Eu sigo pelo homem? O homem é s�가. É. É verdade. Ele já falou que que você não vai fazer nada. Não. Não, a gente tá mentiroso. Porque quer fazer ele do mesmo? Ele não vai fazer nada. Mas ele tá fiel aí. Eu não tenho a opção de pegar o papelzinho? Tem, desculpa. Ele me deu o tolo, eu falei pronto. Deixa eu pegar o menorzinho. Aí! Ah, não! O menorzinho, pegar o menorzinho, o menorzinho. Joga o dado da pegação. Agora, entre as minúsculas e as mais importantes. Azul. Vire um shot. Que gracinha só a três, mamãe. Nossa, eu tô amando esse jogo. Amanda, preste bem atenção. Prenda. Seduza ou mande uma cantada para outro participante. Nossa, eu sou horrível. Vai, Fim, seduza ele, vamos ver. Não, eu vou seder essa também. Então vai. Nossa, olha o que que eu faço? Eu vou pensar muito, Bi. Vai. Amiga, eu saí com a Amanda. Ei, ei, ei. Não, não. É, eu saí com a Amanda. Gente, sim. E a Amanda. A presa vai ser essa, tá, gente? Você toma. Não, então vai. Vai ser vacuna. Pode contar, não. A Amanda, ela se apaixonou por uma menina. Mentira. A Amanda tá muito assim, amigo. Tá muito assim. A Amanda, óbvio. E aí a Amanda, antes, ela não era bissexual. Claro que ela é, porque ela tá gostando da menina real. Não, a gente vai sair junto com a gente. Você vai me mostrar. Vai ficar aqui me beijando e vai sair com outra. Ela chegou primeiro. Ai, que isso. Ela chegou primeiro. Não, mas aí... Há quanto tempo, isso? Uma semana. Uma semana. Não, mas no início da saída, Joyce, de hoje, ela tava assim, só menina, só menina. Aí elas começaram a beber e ficaram bêbadas. Aí elas deram droga de casal com outro casal lésbico. Não foi? Foi. A Amanda tá terrível. Vai me seduzendo. Não, já seduzi, já restou. Tá ótimo. Tem uns planos. Tá bom. Não. Tá assim, tá certo? Não, amigo, tá tudo certo. A gente vai mostrar pra todo mundo. Ela vai ser querida do nosso. É, seduzi, seduzi, seduzi. Não sei se eu dei uma cantada. É uma cantada. Vocês estão homens aqui? Que eu tava dizendo. Ai, não tem nada a ver se vocês estão homens, não. É, você também gosta de mulher, você tem que saber. Mas eu não sou da cantada. Então faz assim, dá um felinho. Não sei se eu dei ela. Não sei se eu dei uma cantada. Não sei se eu dei uma cantada. Não sei se eu dei uma cantada. Nossa, horrível. Não sei se eu dei uma cantada. Não sei se eu dei uma cantada. Não sei se eu dei uma cantada. O que que ela falou? Puxar o cabelo? Ai! Seu pai é padeiro. Puxar o cabelo. Puxar cabelo. Meu Deus, Sabrina. Pra que puxar o cabelo? Meu ouvido. Eu falo muito bem. Escolha um jogador pra jogar o dado. Ui. Vai, igual a sorte. Meu, você que paga por cena. Meu Deus. Verde. 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 Verde um shot. Verde. De malandro. De o que? Malandrinho. Vai. Agora é o I. Última rodada de todo mundo. Ah, como é a última rodada? Cutuca, comenta, compartilha. Eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem vídeo novo todo santo dia. Tem quatro vídeos novos por dia. Dez da manhã, uma, cinco e oito da noite. Então se inscreve no canal. Se você gosta do vídeo, se assiste, se você não gostar, pelo menos você recebeu a notificação. E já dá um like aí. Por que que você ensina? É verdade. Então prenda. Pra ele cantar uma música. Vamos trocar? Vai, canta aí uma música aí. Vai. Ninguém favelado, elegante, largado. Toque da nave desabilitado. De menor tá dando travado. Seu lá lá cê querdo. Te empino rápido. Chama que tá tendo. Tá legalizado. Láze, láze, láze. Láze, láze. Três de abirado. Chama que tá tendo. Tá legalizado. É isso. Gostei. Gostei. Vai. Amiga, canta uma música. Quanto tempo faz que você conheceu um novo contatinho e você foi pros finalmentes? Quanto foi a última vez que você foi pros finalmentes? Hoje? Hoje? Não. Ontem. Não, também. Faz... Foi o que eu tava apaixonada. Duas semanas. Gostei. Como é a X7? Me apaixonei pela semana. A gemeliana, né? Com essa gente. Como é a X7? Se você conhece uma pessoa na balada, você gosta muito. Você vai de primeira tranquila ou você prefere esperar? Amigo. Porque eu nunca vou de segunda. Pra mim, só de primeira. Amigo. Eu não gosto de beijar a gente em balada porque eu fico meio assim, tipo... Eu não sei se a pessoa beijou outras pessoas e eu tenho meio no olho. Assim, eu gosto muito de olhar a boca da pessoa. Só fez com a gente, Amanda. Mas se eu pegar a pessoa, eu não ligo de primeira. Se eu curtir a energia da pessoa, eu não ligo. Eu acho que isso aí é muito clichê. Tipo, ah, eu só vou depois de sair três vezes ir pro cinema. Se rolar o clima, se rolar ali... Tá certíssima, Tati. Agora, se você quiser comer com a Amanda... Não, eu sou o Matheus. A gente fez a boate inteira. A gente jogou de uma tequila, já era. Essa é a última, Amanda. Graças a Deus. Amanda do céu. Olha isso, você vai achar que é mentira. Quantas pessoas você foi na última balada que você foi? Nossa! Não, não, não. A gente fez três. Não, lá no... Não, mas é a última. Não, vai aqui. Tipo, mais ou menos. Então. A gente foi na balada. E aí... É uma balada gay. Só tem homem lá gay. E aí... Aí falou... Vamos brincar geral de beijar. Quantos gays você beijou? Não sei. Mais ou menos. Acho que eu não sei, né? Não sei. Será? Não. Foram seis. Meu Deus. O Deus foi o Leo. 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 Olha... Tem algo não resolvido com alguém? Já se resolveu com ele? Ah... Tem alguém que você tem? Sim. Alguém que você tem alguma coisa não resolvido? Ah, várias pessoas. Tem falta de fuma? Ué. Tu ganhou, ganhou? Não. Vamos resolver a fé e desculpa pra ele. Ele já pediu desculpa pra mim. Então perdoa, mano. Eu perdoei, eu perdoei. Vai chegar no céu e Deus falar assim. Você vai voltar pra terra. Existe diferente... A diferença é eu perdoei ele. Legal, tal. Mas ele lá no canto dele e eu no meu aqui. Entendeu? Então beija a manta pra provar que é verdade. Então beija pra provar. Uma coisa é beija. Galera, pera aí que tem o último vídeo. Valeu! Tchau.